Então, qualquer áudio, qualquer exercício que você faça com áudio, você tem que ouvir o áudio uma vez. Uma vez, sem parar. Porque no dia da prova, você não vai ter uma segunda chance para nada. Tudo de áudio é uma vez. Aí você vai e responde o exercício, faz a prova e tal. Quando acabar, aí você pode ouvir 100 vezes para entender onde é que você errou, entender a parte que você não compreendeu de primeira. Você pode ouvir isso 500 mil vezes, mas essas 500 mil vezes são para efeito de estudo, não é para efeito de resolução de questão. É a primeira vez que conta. É a primeira vez que conta. Então, por exemplo, um teste de nivelamento. Se você fez o teste hoje, deu o B1 e você refaz amanhã, deu o C1, qual o resultado que vale? É o B1. O C1, você está se auto-sabotando, se enganando, não é o resultado verdadeiro. É sempre a primeira vez que você faz. O C1, você está se auto-sabotando, não é o resultado verdadeiro. O C1, você está se auto-sabotando. O C1, você está se auto-sabotando. O C1, você está se auto-sabotando.